Sexta-feira, 20 de outubro de 2023, eu estou aqui entre as ruas Couto Magalhães e a rua Goiás, onde a prefeitura, o prefeito iniciou uma obra de construção da nova orla aqui da prefeitura. E aqui é o local onde funcionavam as antigas orlerias, vocês estão vendo aí. O que acontece aqui? Quando o prefeito iniciou a obra lá, mandou um maquinário vir aqui e colocar barro nesses quintais aqui. E aí, como sempre, começaram o serviço, não terminaram, só colocaram um monte de barro e deixaram uns buracos praticamente nos quintais aqui das senhoras. Aquelas que eu soltei o vídeo aí, elas pedindo ajuda, pelo amor de Deus, ainda a chuva vinha, porque senão ia alagar as casas delas. Aí não vieram, caiu a primeira chuvinha básica dessa temporada, já começou a alagar o quintal delas. Aí mandaram outros vídeos para mim, eu soltei na internet. E aí, anteontem, quarta-feira, mandaram as máquinas aqui e aterraram aqui perto do quintal, onde estavam as valas. Só que ficou um problema, vou mostrar aqui para vocês. A água que vem da rua lá de cima, praticamente da rua Ponto Magalhães, desce aqui, entre uma casa e outra. Já está represando, estão vendo aqui. Água servida, está até represando. O que vai acontecer? Se a prefeitura não vier aqui e fazer uma vala, colocar um cano, uma tubulação, ou até mesmo manilha, para a água despejar lá naquela parte lá, vai alagar a casa delas. E não é só uma não, são duas, três, quatro casas. Tem mais uma aqui, um bequinho de água deve correr. Mas como colocar o barro, vai simplesmente represar e a tendência é invadir a casa. Vou mostrar o outro aqui, está aqui mais uma, também onde a água desce. E aí, se não fizer um trabalho bem feito aqui, esses moradores serão muito prejudicados. Praticamente todas elas, aqui ó. Aqui acumulou um pouco de água. E eles estão caçando, acumulados, e descem. Complicada a situação. Então, peço aí ao secretário de obras, o senhor Tasso Carvalho Canjão. Eu até fiquei empolgado, agradeci ele por ter mandado as máquinas quarta-feira lá na sessão da Câmara. O puxa-saco do líder do governo ficou lá ainda tirando onda, que é só o que ele sabe fazer, representar o povo, nem pensar, né? Ele representa as oligarquias. Na verdade, acho que ele tem vontade de fazer parte dela. Então, tá aí, deixo a minha cobrança aí ao secretário de obras, que venha cuidar da situação dessas pessoas aqui, que moram na rua Couto Magalhães, para que não aconteça um prejuízo grande para eles. Porque essa prefeitura não vai querer pagar o prejuízo deles. Vão ter que entrar na justiça, e nós sabemos que a amorosidade da justiça mata qualquer um, esperando. Então, valeu, gente! Vereador Robert Lancoquim, fiscal do povo de toda a região.